Boa tarde, presidente Enivaldo, demais deputados, deputadas, alunos e alunas, professores presentes aqui hoje. Nós estávamos discutindo, ouvindo agora a fala do deputado Sérgio Majes, que tem rodado o Estado, refletindo sobre esta pauta tão importante. Mas também eu gostaria de trazer um assunto aqui, que tem sido um assunto de muita preocupação para todos nós, do Estado do Espírito Santo, se refere à questão da segurança pública. Durante essa semana, eu tive o desprazer de, na estrada, me encontrar com dois acidentes, quase levando a óbito jovens por violência no trânsito. E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo as propriedades rurais sendo ocupadas e atacadas pelos assaltantes que não respeitam o trabalho árduo dos agricultores e aproveitam esse tempo da colheita e levando, assim, aquilo que eles trabalharam com tanto empenho para sustentar suas famílias e algumas pessoas vão lá tirar o pão da mesa de tanta gente. Ainda não contando os acidentes, assim também a ação que prejudica a sociedade, também a falta de assistência à segurança pública nos bairros. E nós temos aí mais de mil profissionais que, durante um grande tempo, foram formados dentro dos batalhões e eles precisam, Gil Devan, que o governo os coloque para trabalhar. A nossa sociedade está precisando desses profissionais para prevenir o crime. Então, nós gostaríamos de estar aqui, dizendo ao governador, dizendo ao secretário André Garcia, que, quando coloca essa proposta de esperar mais seis meses para que esses profissionais possam ocupar os seus postos, isto é um prejuízo para a sociedade. Uma parte, padre. Eu agradeço a V. Exª pela parte. gostaria de agradecer e, em especial, parabenizá-lo e sugerir ao nosso governo do Estado. Nós sabemos que estamos em um momento de arrocho financeiro, uma situação econômica difícil a nível de Brasil e a nível de Estado, e o governo está fazendo as suas economias, inclusive retardando um pouco a colocação desses novos militares na rua. Mas o governo podia, numa questão emergencial, no período da safra, reimplantar um projeto que já lançou mão lá atrás, que é a chamada Operação Safra. O governo cortou aquela questão da ISEL, que é uma escala especial, além da escala especial, que os policiais já tiram. Poderia lançar mão dessa ISEL, que já é um instrumento legal, momentaneamente está apenas suspenso, para que colocasse os policiais na Operação Safra. Assim como, senhor, eu percorro o interior do Estado do Espírito Santo, tenho sido demandado dioturnamente sobre esses fatos, que bandidos estão tomando conta até de distritos, roubando sacas de café, produtos agrícolas, maquinários no interior do Estado. Então, nesse momento de safra, uma sugestão ao governo que lance mão da ISEL, já que não tem os novos recrutas para se colocar na rua, vão ficar mais seis meses, dos policiais que aí estão, para que eles façam a Operação Safra, instrumento já utilizado pelo próprio governador Paulo Artung, quando foi governador lá atrás nesse Estado. Então, parabenizo, V. Exª, pela citação desse problema grave que assola o interior do Espírito Santo. Obrigado, deputado. É só mesmo para lembrar e pedir, e reivindicar, não apenas pedir, mas reivindicar proteção a esses trabalhadores e trabalhadoras que estão expostos a todo tipo de intempéria. E nós não podemos negar segurança aos nossos trabalhadores. Obrigado.